Tá safe Not to die Não faça isso Cara, eu me tomei Mano, eu comecei a andar, não sei como eu não tomei isso Fiz humilada Morri Ah, não, tem God Palit ali ainda, tá safe Eu não vou dropar nunca essa Palit Ué, mas, mas, amigo What are you doing? Locker, que locker, Hells, que locker Ah, é o Bloodlustas, mano? Eu não vou dropar Nossa, ainda bem que esse cara é muito irmão quando ele quer também, mano Vai perder o jogo, meu mano? Tá comentando no cara errado, meu mano? Agora eu cheguei no locker, meu mano Bate o Gonadu, meu mano Bate o Gonadu, meu mano Bate o Gonadu Ué, ele parou pra chutar o Jin? Ué Vivaço Como é que eu saio vivo disso, mano? Cê é louco Ué 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 Ah, é? 7 rushes? Não! Não! Ele chegou hitando Não! 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 É nowhere to hide isso, né? É nowhere to hide, velho É nowhere to hide Chegou Seu Vai Seu O Do Seu 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 Boy A Seu 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 Eu cheguei em alguma coisa? NAAAAAAA! NAAAAAAA! Ah cara, olha esse Adam, mano! Ah, o MADE FOR THIS aqui ia ser monstro, mano. E aí 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 Mas Eu quero tentar sair daqui cara E aí E aí A corrente Pegou Caralho, eu ganhei um boostzão muito zika, velho! Como assim? Ah, vou tentar gridar isso aqui, não vou dar pré-drop não, mano. Bancada da pré-drop. Mas eu vou morrer, porque ele vai acertar a corrente e não tem o que eu fazer. Nossa, ele tentou varar, que safado! Nossa, ele tentou varar, que safado! E aí 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 O quê? Não pe- A da caixa que eu agachei e pegou Essa que pegou em mim não pegou Não, não, cheater O cara simplesmente é muito main Ah velho, eu tô encrencado aqui Ele vai esperar a corrente Uh, cantinho O Valt, monstro Vem O que tá acontecendo? 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 O que tá acontecendo?